E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje aqui Vamos falar sobre algumas notícias Que saíram recentemente e alguma que saiu agora Que saiu alguns dias atrás também É... Falar bem resumidamente e só pra falar pra vocês E pra você aí que ainda não Não tá ligado, lembre-se Que tem o Phantom Dust aí Phantom Dust, já está gratuito aí Já está aparecendo na Dash aí, que antes você tinha que Procurar ele, tava até difícil pra procurar ele Que você digitava o nome e não achava Então ele já está aqui na Dash, eu ainda não tive tempo De jogar, de testar o jogo, mas ele está aí Então baixe ele, também baixe o complemento Para iniciantes ali, e lembrando que ele Funciona no seu Xbox One e também em PC Tá ligado, PC aí com Windows 10 Então serve pra duas plataformas E também galera, o Minecraft Minecraft, Minecraft Vai estar gratuito aí pra jogar Entre alguns dias, esse final de semana Se eu não me engano, e vai aparecer Quando ele estiver gratuito pra jogar Ele irá aparecer aqui nos jogos Xbox Live, onde você baixa os games With Gold Ele irá aparecer aqui do lado Vai aparecer adquirido já É só você pegar e instalar Beleza? E galera, também uma notícia foda aí Pra vocês É isso daqui Microsoft renova direito de Excalibur E outro estúdio pode fazer o jogo O Insider fez um tweet aqui Vamos só baixar pra vocês verem Eles pegaram um tweet E pegaram a notícia A partir do tweet do Insiders Então aqui está o tweet do Insider O tweet oficial do Insider aqui E eles fizeram a matéria sobre isso E a Microsoft ainda não se pronunciou Sobre o assunto Então devemos se tratar Tudo apenas como rumor Mas será que Será que saberemos mais disso Na E3 de 2017 Scalibold Ou Scalibald Como muitos falam aí O jogo foi cancelado Ele foi parado de ser De seguir em diante No seu projeto Com a Esqueci o nome da empresa Platinum Games Vamos ler aqui Só o início aqui O ano de 2017 começou triste Para os jogadores de Xbox Quando a Microsoft anunciou Que não iria mais desenvolver Os jogos Scalibold Com a Platinum Games Na época a empresa disse Que não estava satisfeito Com o projeto E que preferia cancelar Ao lançar algo Que não oferecesse Aos seus usuários A experiência prometida Cara a Microsoft é foda Tá ligado Não quero afinetar a Sony não Mas Mas É Vou só citar um nome Que você vai estar ligado Tá ligado o nome Sky O nome Sky velho O jogo foi uma decepção Cara Total Total Para o lado da Sony E a Sony velho Cara Cagou e andou Para aquilo ali Deixou o jogo lançar Do jeito que ele estava O jogo é uma bosta Todo mundo pagou 200 quantos no jogo No lançamento Como se fosse um AAA Muito foda E o jogo era Verdaderamente Um lixo Teve muitas pessoas Que até processaram Se eu não me engano A empresa A Sony Ou a empresa do jogo Eu vi uma notícia Sobre isso Há algum tempo Cara E a Microsoft Não quis fazer isso Com o Skybook Ela viu Que o desenvolvimento Do jogo Não estava legal O que ela fez Vou cancelar Eu não vou deixar Os meus usuários Comprarem um jogo Exclusivo Achando que é foda E o jogo estará Uma bosta Então eles preferiram Cancelar o jogo Mas na verdade Cancelaram o desenvolvimento Por aquele tempo A Microsoft ainda tem O direito do jogo Renovou o direito Dos jogos E vai colocar Uma outra empresa Lá de confiança Dela Para continuar A produção De Skalabalt E tomara E tomara que seja Muito foda Porque é um exclusivo De peso Mas eu nem ligo Para essa parte De exclusivo Eu ligo para o jogo É um jogo Muito foda Cara Que sensacional Eu tenho uma ideia Muito bacana E eu creio Que vai ser Maior sucesso Então é uma notícia Muito boa Para a gente Que tem Xbox One Que tem PC Também Que joga no PC E para você também Que tem um PS4 Por que não Estava pensando Em pegar um Xbox One Porra Mais um jogo Para a conta Para vocês jogarem Mais um jogo Bacana Para vocês jogarem E também galera Falar para vocês aqui Que essa notícia Deu sair alguns dias Mas eu achei muito foda E não comentei nada É Far Cry 5 Ubisoft confirma Far Cry 5 T-Kreel 2 E o novo Assassin's Creed Para o início de 2018 Cara Eu sou super fã De Assassin's Creed Super fã De Far Cry Tá ligado É muito foda Eu gosto pra caralho De Far Cry Eu ainda não tive a oportunidade De pegar O Far Cry O último Far Cry Que foi o Que foi o Far Cry primal Porra Questão de dinheiro Mas eu quero muito Pegar ele também Eu só ainda não Não me apertei Peguei ele justamente Porque ele não é de tiro Então pode ser Meio decepcionante A história Somente por Sei lá Você usar armas Da pré-história Usar flechas Essas paradas assim Mas a ideia De ser um jogo De Far Cry De ser a movimentação De ser a base Do Far Cry Isso aí já me atrai muito Porque eu gosto Pra caramba De Far Cry Eu já tinha visto Uma notícia Muito tempo atrás Que a própria Ubisoft é foda A galera fica pegando O pé da Ubisoft Justamente por causa Do Assassin's Creed Unity Mas a Ubisoft É foda pra caralho Então há muito tempo atrás Eu ouvi o presidente Da Ubisoft Presidente lá O diretor Alguma coisa assim Falando Sobre o Far Cry Sobre Assassin's Creed Tá ligado Que eles iriam fazer Uma coisa muito foda Muito foda Pra justamente evitar Aqueles bugs Aquelas coisas que aconteceu No Unity No lançamento do Unity E também pra diferenciar Pra não ficar a mesma coisa Não ficar desgastante Não lançar o novo Far Cry E ser a mesma coisa Ser a mesma base Dos outros Far Cry Então eu creio Que eles revolucionaram O Far Cry 5 E também Vão fazer uma revolução No Assassin's Creed Oranges Que possivelmente É o nome dele Que vai acontecer Talvez No Egito Pelos rumores Já soltados Então isso É muito foda É muito foda E eu espero Que vai ser Cara Vai ser Vai ser muito louco Far Cry 5 Esse é o logo Que eles divulgaram Do Far Cry 5 Sem cor nenhuma Só um fundo Com a linha azul E aqui um 5 Também com a linha vermelha E aqui O novo Assassin's Creed Que segundo rumores Deve chamar Oranges A ser ambientado No Egito Também entrou nessa Janela de lançamento O jogo já ganhou Seu logo oficial Então isso aqui Já é o logo oficial Com a cor meio amarela Lembrando Sei lá Uma areia do Egito Alguma coisa assim Então eu gostei Pra caramba também E T-Krill 2 Também que foi anunciado T-Krill Na verdade Cara Ele foi um fracasso O primeiro T-Krill Tanto é que ele foi dado Nos games With Gold E dado também Acho que no PC Sei lá Gratuitamente também O jogo Até hoje Eu não consegui jogar o jogo Pra falar a verdade Eu só iniciei o jogo Testei um pouco E não curti Então T-Krill Pra mim Foi uma maior decepção Mas aprendendo com a decepção Mas ainda pegando a marca T-Krill Fazendo T-Krill 2 Eu acredito que eles vão fazer sim Um grande jogo Mas o T-Krill 1 Realmente Cara Não vale muito a pena não Agora por fim Também a empresa Confirmou Que Salt Park A fenda que abonda A força Que já sofreu Uma série de adiamentos Também chegará Neste período Então este jogo aqui Já estava anunciado Que ia lançar Há muito tempo Só que Já tinha Sofrido Algumas Adiamentos Mas também Anunciaram Que vão lançar Juntos Mais ou menos No período Que vão ser lançados Estes jogos Também Assassin's Creed Far Cry E o T-Krill Beleza Então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa um like Tamo junto Comenta qualquer coisa Embaixo O que vocês acharam A notícia mais impactante Desse vídeo aqui É justamente O Skalebal Então Fala aí Comenta qualquer coisa O que vocês acharam Sobre isso Sobre a produção A continuação Do projeto Skalebal O que vai ser Isso vai ser foda Se você gostou Dessa notícia Porque eu Amei Se tivesse o coração Que eu dava o coração Nessa porra É nóis galera Tamo junto Valeu Fui Tchau